O que? O que? O que? O que? A cara da rafa dizendo que o nego é chique A cara da rafa dizendo que o nego é chique O que? 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 O A cara da rafa dizendo que o negro é chique Quero ouvir vocês Vai, vai, o negro é chique Vai, vai, o negro é chique Vai ouvir, vai, vai, a cara da rafa dizendo que o negro é chique Solta a voz com nós A cara da rafa dizendo que o negro é chique Quero ouvir assim a vocês Vai, vai, o negro é chique Quero ouvir, vai, vai, vai